E aí turminha, como é que vocês estão? Bom, literalmente falando, voltando depois de muitos anos Dessa vez, cara, vou falar sobre um estilo de literatura que eu gosto muito Que são os contos policiais, né? Bom, o mais famoso detetive desse estilo de literatura Obviamente o Sr. Sherlock Holmes, que eu gosto demais Que é uma criação do Sir Arthur Conan Doyle Acho que até que ele ficou seis Mas ele não foi o primeiro e ele já foi inspirado em um outro detetive Chamado Augusto Pano Criação do gênio, Sr. Edgar Allan Poe Bom, o Sr. Edgar Allan Poe, no ano de 1941 Acabou inventando um estilo de literatura que é exatamente o conto policial E ele acabou, na verdade, inventando vários outros, né? Mas dentre eles, esse Edgar Allan Poe, quem não conhece, foi um gênio Mas de vida boêmia, um cara gênio e louco ao mesmo tempo, né? Morreu com vinte e poucos anos de tuberculose, se não me engano Foi uma vida muito louca, problemada com mulher Nossa, doideira Bom, aí Ele cria Em 1841 Um conto chamado Assassinato da Homework Na qual uma pessoa Conta A capacidade De discernimento de um amigo dele Que é o, no caso, o Augusto Pano E Aí eles inventam um crime e tudo mais E bem lá no começo do conto Ele faz, antes de iniciar a narrativa propriamente dita Ele faz uma análise das personalidades das inteligências humanas Que é, nossa, extremamente interessante Já valeria o conto por si só Mesmo que não houvesse conto Só abertura Já valeria Mas aí em seguida vem um conto que é extremamente genial E que vale demais a pena Acabou que o Edgar Allan Poe só fez dois contos Que é o, desse estilo, obviamente Que é o Assassinato da Rua Morgue E logo em seguida o Carta Roubada Na qual participam, obviamente, o Augusto Pano Os seus mesmos personagens E acaba que o Arthur Conan Doyle Tomou pra si A A missão De prosseguir, né O legado E criou, baseado Nesse amigo do Augusto Pano O Dr. Watson E baseado no Augusto Pano Criou o Sherlock Holmes Então, assim Se vocês gostam de Sherlock Holmes Obviamente Vão gostar do Augusto Pano Porque é quem Quem deu a essência pro Sherlock Holmes Então vale demais a pena Assassinato da Rua Morgue E a carta roubada De Edgar Allan Poe Bom, tem até um fato interessante a respeito Da intrínseca relação entre Sherlock Holmes e Augusto Pano Que obviamente a intrínseca relação entre o Arthur Conan Doyle e o Edgar Allan Poe A admiração do Arthur Conan Doyle pelo Edgar Allan Poe Que em um dos contos Em um dos contos Eu não me lembro exatamente qual Do Sherlock Holmes O Sherlock Holmes Ele lê Um trecho Do Assassinato da Rua Morgue Pro Dr. Watson No qual Nesse trecho O Augusto Pano Ele Acompanha uma linha de pensamento Desse amigo dele Em silêncio E responde uma pergunta Que o cara tava fazendo mentalmente Ou seja Assustando o cara E mostrando uma capacidade analítica Muito profunda Aí o Sherlock Holmes conta Ele lê esse pedaço do conto Pro 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 Dr. Watson E o Dr. Watson fala Não, isso é impossível Por isso, por aquilo e tal Aí ele joga Beleza Aí passa um tempo O Sherlock Holmes faz isso Com o Dr. Watson Acompanha uma linha de pensamento E ele responde uma pergunta Que ele tava fazendo mentalmente Aí é legal pro caramba Aí o Dr. Watson Assustou Nossa, como é que você adivinhou O que eu tava pensando de você? Lembra que eu li um conto pra você E você não acreditou Que aquilo era possível fazer? Então, eu tô te provando que é possível Sensacional, cara Sensacional Então, vale muito a pena E esse tipo de conto Esse tipo de literatura Normalmente são contos Em sua exceção São longos Mas na grande parte São contos curtos De poucas páginas Então ele é um excelente Introdutório Pra pessoa que quer Adquirir o hábito da leitura Tão importante O hábito da leitura E o tão Hoje em dia Menosprezado O hábito da leitura Assim Hoje em dia O pessoal lê muito Mas lê WhatsApp Lê Facebook Então assim O hábito da leitura Saudável De fato Te traz conhecimento Te traz estados de espírito Diferenciados Te traz uma capacidade De concentração E diversas outras vantagens Do hábito da leitura São tão importantes Podem ser iniciados Por contos Mais curtos Por exemplo Sherlock Holmes Então eu recomendo muito Pra quem Sente a vontade de ler Mas ainda Ainda não consegue Mergulhar no livro Maior E conseguir chegar até o fim Então assim A leitura é um exercício A gente sabe disso É um exercício mental Que você precisa se acostumar aos poucos Como a mesma coisa De uma academia Então você precisa se exercitar E se acostumar aos poucos E depois você toma gostos Aí As coisas seguem de forma Mais natural Tá certo? Então eu recomendo aí Sherlock Holmes E principalmente Edgar Allan Poe Não só nos contos policiais De Edgar Allan Poe Mas todos os outros tipos De contos Principalmente de terror Que ele é um gênio Terror E do suspense Vocês vão gostar também Tá certo? Então uma homenagem A esses dois gênios Sir Arthur Conan Doyle E principalmente Sir Edgar Allan Poe Euer Couch Sei que a vida É como vou a ser Meu amor Euer 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 euer